MÚSICA 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 Vamos ter que matar uns negros aqui... Com essa Light Machine. Bora lá então galera! Bom cara! Bom galera, o Al-Assad né, ele sempre foi amigo do Irã Zakhaef. Então todo mundo desconfiava que ele ainda tivesse vivo né. Mas pro Capitão Price ele tinha morrido né. Porque ele que tentou matar o Irã Zakhaef viu o Irã Zakhaef caindo e tal né. Mas ele não morreu e aí tem toda essa trama né. Se reviravolta aí, surpreendente. Por isso que Call of Duty eu gosto tanto da campanha né. Por isso que eu gosto tanto de Call of Duty. Se inscreva no canal. Então, vá para a minigunha e vá para lá. E o legal galera, dessa história né. É que toda hora, desde o início da campanha, todo mundo fala de Irã Zakhaef né. Eles falam dos três teoristas principais da Amp Force e tudo mais. Só que eles falam, o Irã Zakhaef morreu. E aí de repente ele surge né. Ele voltou. E é uma coisa aí surpreendente né. Bom, agora a gente vai ter que defender outra parte aqui do negócio aparentemente. Vamos subir no helicóptero aqui ó. Se liga moleque ó. Nossa, eu até entendendo. Já explodi ali o carro porque o bagulho é do eco galera. Então eu vou eliminar. Os caras estão com RPG velho. Pô, você relaxa demais. Tô dando uma de Rambo aqui porque o bagulho é louco velho. Vamos descer por aqui ó. Eu acho que fica mais simples né. Ó. Tô matando os caras pela casa aqui ó. Vamos descer por aqui ó. Tô matando os caras pela casa aqui ó. Não descer por aqui ó. A gente tem o que eu acho que é. Não, 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 não... Calma galera, calma. Calma galera, calma... Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Você vai ter que arrepender. Os caras estão falando pra gente subir. Então a gente vai subir velho. Vamos, Capitão Price. Bora, bora. Soap, usei os detentadores. Há quatro deles na caverna! Move! Você tem que ver que você está no segundo floor na caverna! Pegue ele pela rua! A história ainda não acabou, galera. Os reviravoltas ainda não terminaram, né? Vocês vão ver que tem muito mais reviravoltas do que parece. Morre! Morre! Nossa, agora eu morri. Morre! Morre! Tem que usar os detonadores, né? É isso que eu tenho que fazer. Então, bora pegar os detonadores, galera. Tá aqui na janela. Os caras estão aqui na janela. Mata aqui, ó. Os detonadores estão no segundo floor na caverna! E usa os detonadores, leque! Usa os detonadores! Ó, aqui tem arma, velho. Bora pegar as duas armas aqui, ó. Tá a 47. Melhor arma do jogo. Sem nenhuma sombra de dúvidas, né? Tem um cara ali em cima. Tem um cara ali em cima. Toma, velho! Boa, boa, boa! Ih, mano, tem mais detonador. Deixa eu usar aqui a... Essa arma aqui, que ela também é muito boa, velho. Tem uma detonador? Caraca, velho! Tem! Aqui, ó. Tchau! Como assim? Vai, 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 vai! Pronto! Ó, caçaca, velho! Tá bugando, mano! Pronto, velho. Acabou aí! Completamos o objetivo, velho! Vem, vai, finalmente! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! A gente tem que subir e fugir dessa parte aqui. Bom, agora a gente tem que pegar o javelin pra destruir os helicópteros. Mas onde está o javelin? Está dentro dessa casa. Pegaram o javelin. Cadê o javelin? Javali! Olha o tamanho dessa bazuca. Ela é muito pequena. Caraca! Estou só vendo. Olha, tem uns tanques ali. Calma aí. Já era. Oh, caramba. Morri, velho. Como assim, cara? Isso é muito orlácio, velho. Tchau. 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 Tchau, moleque. Destrói os tanques, mano. Destrói os tanques com a javelin. Com a javelin. Com a javelin, mano. Bravo 6, esse é o Falcon 1, com suporte aéreo de perto do aeroporto, não é? Bravo 6, esse é o Falcon 2, com suporte aéreo de perto do aeroporto. Ajeita, eu preciso de um avião para aéreo de perto do aeroporto. Bravo 6, a LOD é muito rosa. Não podemos chegar no farmáutico. Eu vou te dizer, não podemos chegar no farmáutico. Não estamos pegando em outros sites de estados em todas as montanhas. Não estou de acordo, não estou de acordo. Agora, onde eu vou chegar agora? Apelo 6, esquecendo muitos signaturas de radar inimigos. Teremos que ir mais perto do lado da ilha para evitar o descanso. Ah, ele tem que ter um piso! O que é que você tem que ir para o LZ? E agora eles querem ir para o LZ? E agora eles querem ir para o LZ? Temos que ir para o LZ, a bomba da ilha! Agora! Vá! 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 Vamos lá... Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Pega o LZ, mas os avanços vão levar o LZ. Vamos lá... Vá, vá! 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 Pega o que? Vá! 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 Não sei para onde ir! Vá! Eu não sei onde ir! Onde tem que ir? Mano, onde tem que ir? Get to the Elyseê Onde é a Elyseê? Mas enfim, eu vou rir aqui, o bagulho tá louco E por relentless E nós não tiram noanstão Nós pиваем os accounts em que M2 Essa montanha, em que pessoas irão nos entrar Vem lá! Vamos lá, pessoal! Nós vamos chegar ao novo L7, no topo da rua! Agora! Atenção! 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 Todos os inimigos são um chão de futebol! Atenção! Todo mundo que está atacando é um chão de futebol! Nós vamos procurar os seus equipamentos! Vamos procurar o seu equipamento! Vamos procurar a sua equipamento! Vem, meu. Vem, eu vou procurar o seu equipamento! Vem, meu. Vem, meu. Já está se acertando. Vem, meu. Vem, meu. Vem... Vem, minha. Todos, abençoe a avaliação! Se você tiver uma avaliação, move! Vai demorar. Vai demorar. Um. Marreu. Os caras tão vindo. Os caras tão vindo. Os caras tão vindo. Tô aqui deve ser o lugar certo. Tô aqui deve ser o lugar certo. Assim vai. Esse estilo arregaça, velho. Esse estilo arregaça, velho. Eu vou achar a saída dessa merda, bora. Vai, mano. Música dramática. Vai. 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 Pulo. Trato passei as barreiras de um sem-bolt. Velocidade amigo. Falou, moleque. Vai, mano. Tô chegando. Vai, vai, vai. Desce o morro, desce o morro. Cheguei, velho. Vai, mano. Cadê o helicóptero, velho? Tá aí, tá aí, tá aí. Fechou. Cadê os negros? 90 segundos para descer. Vai, velho. Chega, vai, vai. Bora, bora, bora. Bora vazar, bora vazar. Bora vazar. Vai, Capitão Price. Tô te vendo, moleque. Vai, vai, entrei, entrei, entrei. Já é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, entra. Nossa, mano. GG, cara. Gente, é muito bom, mano. Equipe britânica aqui, velho. Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Seus lixos. Bando de lixo. Acabou, galera. Agora, bora jogar aí outra. Outra mesmo. Bora jogar aí. Porque o barato é loco, galera. O barato é loco. Vamos jogar aí. Agora, unindo os dois exércitos. Olha aí que legal, galera. Estamos no final do jogo. Certo? Olha aí. Já eliminamos os dois dos principais terroristas. E agora a gente vai matar o Irã Zakaev. O homem fantasma, né? A gente vai precisar matar o Irã Zakaev. Mas pra isso a gente precisa encontrar o filho dele, né? Ele é o comandante dos ultranacionalistas da Up Force. O filho do Zakaev. Ele é da parte da Rússia. Essa parte aí. Enfim. Ele lidera no campo de batalha. Certo? Ele lidera os ultranacionalistas no campo de batalha. E a gente vai tentar encontrar o filho do Zakaev. Pra descobrir qual é que é, galera. E a gente uniu as forças, né? Agora, todas as equipes estão unidas. Certo? Tanto a equipe do... O exército britânico. Quanto o exército americano. Olha que legal, né, galera. Também tem Rússia envolvido. Então, agora virou uma batalha entre nações, galera. Isso é bem legal. Agora virou uma guerra mundial, né? A gente tá fazendo uma missão stealth aqui. Ó. Tchau, amigo. Eu! É stealth ou não é, velho? Bora lá, então, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai tentar encontrar o filho do Zakaev, né? Falaram que o Zakaev... O filho do Zakaev vai tá aqui, tá? Vai tá exatamente aqui amanhã. Então, a gente veio um dia antes pra tentar pegar esse local e a gente tentar pegar o Zakaev aí de uma vez por todas, né? A gente vai tentar enganar o Zakaev, né? Então, ó. Vamos matar os caras que tão aqui dentro. Suavemente eu morri, né? Suavemente eu morri. Como sempre, né? Então, se for no desfile e prepare para pegar o guarda da torre em uma marca. Os restos de vocês seguem-me. Ó, que legal. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, os caras vão pegar aqui, ó. Move, move, move. Vamos lá. Vem, vim. 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 Tá, beleza, ó. Fui ninja agora. Não, 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 não! Tá, velho. Então, a gente vai tentar pegar esse local para enganar os Zakaev e fazer um ataque surpresa, entendeu? É isso que a gente vai precisar fazer. Toma. Toma. A área segura. Bora ver, bora conferir aqui. Ó, até o Kamarov aí, aquele cara que a gente quase percebeu que era traição. Ó, olha que legal. Olha que legal, galera. A gente vai pegar a roupa dos terroristas, certo? A gente vai pegar a roupa dos terroristas, trocar de roupa, certo? E se fingir de terrorista, certo? Olha que legal. E aí a gente vai pegar as armas e tal pra pegar o filho do Zakaev, né? O filho do Irã, Zakaev. Pra quem não sabe, o Irã, Zakaev é o terrorista mais zika do Oriente Médio e da Rússia. Ele é o ultranacionalista, o líder dos ultranacionalistas, né? Olha, temos um apoio aéreo, da hora isso aí também, né? A gente tá tendo um apoio aéreo e um apoio ali, ó, secreto, tá vendo? Tem algumas forças secretas ali. Então, bora ver, ó. Chegou os caminhões, tanques, tudo pronto. Olha aí, galera. Cadê o Irã, Zakaev? Olha, é o terceiro veículo. Passou um, dois, três. Isso aí, ó. Olha lá, olha lá. Achei, achei, ó. Ali, ó. Tá vendo? Eu acho que ele chama Victor Zakaev. É aquele ali, ó. Ele tá dirigindo. Eu matei o filho! Acabou, véi. Tô zoando. Não é pra matar, entendeu? É pra interrogar. Só tava zoando mesmo. Bora, bora, bora jogar sério. Ó, tem uns caras escondidos aqui. Olha que legal, cara. Muito da hora, né, galera? Tem uns caras escondidos aqui. Né? Com a nossa... Né? E, ó, esse cara, por exemplo, não tá com a roupa dos terroristas e nem eu, entendeu? Agora o resto tá. Nem esses caras aqui, ó. Só alguns mesmo. Só aquele ali, aquele ali. Acho que esse é o Ghez. É o Ghez também, tá? Cadê o Capitão Price? Aqueles devem ser o Capitão Price. Olha lá, o Capitão Pavel. Olha lá, o Capitão Price ali, ó. Ah, cara. Bora lá, bora lá. Olha o Ghez ali, ó. Tá vendo o cara. O Ghez, ó. O Ghez, ó. Está vivo, então, assista o fogo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Nossa, velho. Gente, é zica demais, mano. Vai, metrôla nos cara, metrôla nos cara. Olha isso, galera. Fizemos um ataque surpresa. Não tem como, mano, não tem como escapar, velho. Vamos fazer o nome, senhor. Enfim, reforçamento para o centro. Reforço aéreo dos cara. Olha o Zakaev. Bateu no bagulho. Onde vai que está indo? GG. Ih, velho. Bora, bora, bora. Olha o Irã. Olha ele. Olha o cara. O filho do Zakaev. Mano, ele tem essa blusinha azul aí para a gente reconhecer ele. É esse mesmo aí, mano. É esse cara aí. Bora matar. Bora matar ele. Ele pegou a arma ali, suave. Vamos, vamos, vamos correr atrás dele. Bora, bora. Bora, galera. Bora, galera. A gente precisa dele, velho. Ele foi bem para cá. Ele está ali, olha. Ele está ali. Ele vai, 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 vai. É uma cachorra de merda. Tem outro? Não sei. Bora lá, bora lá. O sargento Briggs dos Estados Unidos está vindo comigo. Olha lá o cara. Olha lá o cara. Bora, bora. Bora perseguir. Bora perseguir. Olha a música, mano. Esse jogo é muito bom, velho. Meu Deus do céu, velho. A gente não pode deixar ele fugir muito rápido, não, cara. Essa fase é meio difícil. Precisa matar os caras, assim, ó. Rapidão, ó. E para isso, o que a gente tem, ó? Sarna aqui, ó. Não é sarna aqui, ó. Vou chamar RPD nessa merda. Não, não, que recarregar essa arma aqui, não, velho. Não tem essa, não. Não, 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 não. Cachorra ou não? Cachorra ou não? Cachorra ou não? Não, 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 não. Vê, vê, vê. Eu não sei, velho. Como salvar os cachorros. Ah, velho. O cachorra é muito chato, mano, nesse jogo. No MW2 fica até um pouco mais fácil, mano. No MWU. Caraca, velho. Se salvar de cachorra é difícil, velho. Ó o Zakaev ali. Ele acha que ele vai safar, mano. Ele é trouxão, mano. É trouxovski. Trouxovski, mano. É tudo russo agora. É trouxovski. Os russos saíram da copa, eu acho, né? Acho que foram os russos que saíram da copa. Os caras são tudo lixo, mano. Toma. Não, não, não. Tô zoando, galera. Os lixo mesmo... Ah, é boa! Consegui. Os lixo mesmo é os americanos, galera. Eu gosto bastante dos russos, velho. O exército russo é muito bom, cara. Também tem a KGB. KGB é da hora demais. Bora entrar aqui, bora entrar aqui, galera. Vai, vai, vai! Mano, tem que pegar esse maldito, velho. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ah, tá! Olha a música, olha a música, galera! Vai, 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 vai! Nossa, mano, assassino! Assassinei os moleque, velho! Me ajuda, mano! Vou ir pra granada, velho! Ah, não, velho! Eu já parei, velho! Eu tenho que ir pra lá, sacou? Então é pra lá que a gente vai. É pra lá que eu vou... Toma! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, vai! Passa aqui! Vai, 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 vai! Bora! Essa é uma fase aí que é muito importante, galera. A gente precisa... É... Conquistar território aqui, ó. Bora, bora! Não, não, cachorro, não! Cachorro, não! Sai, cachorro! Sai, cachorro! Cidadão, velho! Sai, cachorro, maldito, velho! Eu tô apertando o botão C, mas é o V, velho! É o V! Bora! Bora, bora! A gente tem que pegar esse filho aí do terrorista, mano. Sacar ele. Mas é parça, mano. Tá todo mundo junto. Americano, russo, inglês. Tá tudo junto. Pô, a Inglaterra também é muito da hora, hein, cara. País da hora. Mas pra mim o melhor país é o Brasil, hein. Eu, eu sou patriota mesmo, mano. Gosto do Brasil pra caçar, cara. Bora lá. Só não gosto do governo, velho. O resto é da hora, mano. O resto é da fomeira. Imagina o Brasil com um governo bom, mano. A gente é a quinta economia, a maior quinta economia, tá ligado? A quinta economia, tá ligado? Mano, a gente ia ser zica, mano. Infelizmente. Tem vários problemas, mas enfim, bora lá. Bora jogar, porque eu não tô falando aqui de política, mas sim. Toma, velho. Nossa, mas toma na lata, mano. Esses moleque aqui. Não, o Gas, o Gas, o Gas. Ele tá aqui conosco, velho. Pega essa arma aqui mesmo. Vai, vai, vai. Bora. O legal é que esse jogo, ele se passa no futuro, cara. É um jogo legal. Ele se passa meio que no futuro, assim. É muito da hora isso daí. Eita, velho. Eu tô levando tiro que nem... Eu tô levando tiro de tudo, velho. Caraca. Tem gente aqui! Bom, mas eu sabia, hein. Não, 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 não. Tem gente aqui também. Eita, velho. Mano, achei um computador aqui. Boa. Esse computador é colecionável, mano. Bora, onde os cara tá? Os cara tá aqui, ó. Olá, madafaca. Aqui, 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 ó. Bora, boa. Eita, velho. Não, 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 velho. Não. Obrigado. Valeu. Valeu. Enemãos, estão indo ao seu caminho. Ali, na sua esquerda. Recarrega, dá uns tiros aqui no meio. Calma aí, galera. Calma aí. Nossa, mano. Esse aqui foi legal. Subi no carro, matei o cara, velho. Muito louco. Bom, galera. Olha os malucos ali, olha os malucos ali. Olha o cara ali, olha o cara ali. Ah, não, velho. Eu tô morrendo demais, mano. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí. A gente tem que ter... Tem que ter estratégia nessa merda. Aqui, por enquanto, não precisa ter. Obrigado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Pode mirar, mas eu gosto da vida locagem nessas partes aqui, ó. Sobe no carro, matou. Nossa, fiz um double kill muito monstro. Bom, agora tem essa parte ali. O que é o 5-4-0? Ultra-1-6, nós estamos tomando o 5-4-5 na posição do 5-4-0. O 5-4-0, o 1º é livre. Estou bem. Aê, boa moleque. Olha aí, o helicóptero nos ajudando. Boa, galera. Agora é só, mano, entrar aqui, velho. O cara entrou aqui, o cara entrou aqui, velho. Os caras vão estar aqui estocados, mano. Estocados, velho. Nossa, shot, velho, mano. Boa arma, mano. Boa arma, na moral. Bora pegar esse aqui, ó. Não, 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 não. Ah, não, velho. Eu pego a arma, velho. Toma aí. Bora lá. Tem que esperar. Toma, toma, toma. Nossa, mas eu matei o cara? Não. Toma, 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 toma. Mata. Mata esse nego, mata esse nego. Nossa, olha isso, mano. Caiu todos os pacotes de areia. Bravo, time, você tem um visual no TARGEO. Bora, 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 galera. Toma. TARGEO. 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 Toma mais uma. Toma mais uma. Então, o Short Gun nesse jogo é meio tenso, velho. Aqui, ó. Você tem que levar muito tiro pra dar o tiro, entendeu? E aí, se você não for resistente, você morre. Olha essa música dela. Olha o cara ali em cima, mano. Bora, bora, bora. Nossa, velho. GG. Não, velho. Eu caí. Mano, essa música é muito inspiradora, velho. Vai! Ok, todos os objetivos são neutralizados. Você está bem para ir. Estou movendo na piscina. Estou esperando. Ok, eu tenho uma ideia. O que é isso? O que é isso? Ele é todo seu. Descubra a arma! Agora desce! Você colocou uma na sua perna, Zona. Não, ele não pode riscá-la. Descubra a arma! Então, peça sua arma e restreta-la. Descubra! Não, eu não tenho a arma agora. Descubra a arma! O pessoal do Oficial está na porta. Não! O cara se matou! Fica da... Mãe! Ele se matou, moleque. Pessoal, o cara tem alguns problemas. Primeiro jogo, esse é o Bravo 6. Zaqueia, o sonho está morto. Estamos chegando. Trouxa! Nossa, o seu sonho foi o nosso único líder, senhor. Olhe, eu conheço o homem. Ele não deixará isso ir embora, senhor. Ele só irá. Bom, galera. É isso aí. Vou deixando vocês por aqui. Então eu vou terminar o vídeo aqui, galera. Muito obrigado aí, galera. Se você gostou, clique em gostei. Favorito o vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.